Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bem, eu estrago-vos aqui uma notícia em relação ao Minecraft 1.14. Eu, algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo a mostrar-vos que é uma jovem que vai adicionar um novo mob no Minecraft 1.14 e esse mob é a tartaruga. Eu também vos disse nesse vídeo, que eles tinham aqui na descrição, esta tartaruga eventualmente vai ser como as tartarugas verdadeiras. Elas vão até às costas das praias e vão pôr lá ovos e eventualmente vai nascer tartarugas pequeninas. E bem, temos aqui um novo tweet da Lady Agnes, que ela colocou ontem. E vocês aqui podem ver umas fotos de uns jovinhos, uns maiores que os outros, eu não sei porquê. Talvez isto aqui tenha a ver com o estado da gestação das tartarugas. Será que isso dá uma coisa a ver? Por exemplo, o pequenino foi acabado de pôr e o garante quer dizer que a tartaruga está mesmo quase a nascer. Será que isso é verdade? Será que não é? Mas bem, vocês aqui também podem ver aqui uma tartaruga. Isto aqui quer mesmo dizer que isto aqui é as tartarugas que puseram os ovos. Pelo menos eu tenho a certeza, 100%. Espero bem que sim. Foi a esta aqui a notícia que eu tinha para vos trazer. E é muito empolgante. Se vamos tentar um novo conceito de nascimento de mobs, posso dizer assim, com ovos. Não sei bem como é que vai funcionar, mas bem. Aqui está a screenshot da Lady Agnes. E bem, entretanto também saiu o snapshot número 18W03A. E sinceramente não há assim muitas mudanças. Pelo menos que eu perceba. Há muitas reparações de bugs, como vocês estão a ver aqui. Há aqui alguns melhoramentos de comandos, também alguns adicionados. Mas nada assim que eu vos possa mostrar aí que vai fazer assim muita falta. É Minecraft Survival. A única coisa assim que eu posso vos dizer que eles disseram que mudaram foi aqui a textura do cavalo. Eu sinceramente não achei nenhuma diferença. Talvez um pouco no pescoço, mas neste momento vocês estão a ver a imagem. Mas bem, eu não sei se foi assim uma grande alteração. Outra coisa que foi adicionada a algumas snapshots atrás que eu não cheguei a fazer vídeo. Foi em relação a um bug que havia nos minecarts. Os zombies ou qualquer outro mob que entrasse no minecart conseguia fazer com que ele andasse. E finalmente foi arranjado. Ele já não vai atrás ali do aldeão, o que é fantástico. Eu lá no meu mapa tenho alguns mobs presos com minecarts. Não sei se vocês toparam do meu zombie acima de uma galinha. Mas eu estava constantemente andando de lado para o outro. Os inscritos mais velhos vão se lembrar. Mas bem, finalmente foi reparado. Mas bem pessoal, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se deixem um comentário e já nos vemos na próxima. Tchau!